Dia 24, sexta-feira, Black Friday, da farmácia do trabalhador, saúde certa, em Paripueira e Riacho Doce, olha, traga sua família, traga seu vizinho, traga seus parentes, vem pra cá, vem pra farmácia do trabalhador, saúde certa, não perca as promoções de amanhã, a partir das 7 horas, olha, olha, promoção pra você e pra sua família, olha, jamais vista no estado das Alagoas, promoção da Black Friday, da farmácia do trabalhador, saúde certa, olha, muitas promoções aí, vamos lançar daqui a pouco a promoção, saúde certa, olha, Black Friday, dia 24, sexta-feira, sexta-feira, Black, na farmácia do trabalhador, saúde certa, liga no 93230577, ou liga no 991523403, farmacêutica de plantão, atendentes de plantão, entregadores de plantão, promoção de montão, duvido mais barato, Black Friday, sexta-feira.